Fernando, explica como é que foi esse projeto de eleições no portal EBC e onde que o software livre entrou nessa história? Existe uma necessidade de fazer uma entrega para diversas unidades que estavam acessando essa informação, seja desde os usuários que estavam acessando o portal, quanto a própria televisão precisava acessar, as rádios precisavam acessar. E a gente fez uma plataforma que pudesse entregar tanto essa informação para ser exibida, por exemplo, na televisão, em faixas, em tárdias, como para o rádio, para o pessoal poder fazer a narração para alcançar os destinos, que é a função da comunicação pública, e no portal. Que informação era essa? A informação seria os resultados, a apuração dos resultados que eram apurados de acordo com o TSE, e a gente usava também uma curva de estatística para poder dar isso com mais rapidez, e aí foi quando a gente precisou utilizar a software livre para isso. Então distribuindo em N camadas, que não precisa citar as tecnologias, e aí pode entrar em contato com a gente para a gente falar sobre o assunto, a gente consegue fazer esse tipo de entrega sem um custo adicional, e cumprindo o papel da comunicação pública, que era usar os diversos veículos da EBC para poder entregar essa informação para os usuários. Qual foi a vantagem de usar o software livre e não o outro software proprietário? Além do custo, como o software livre é mutável e ele é bem mais ágil que o particular que exige uma série de pesquisas, as pessoas podem contribuir, nós contribuímos para que os projetos pudessem funcionar de uma forma rápida e que fossem o auge da tecnologia. Então, nas últimas eleições já entraram tecnologias como no JS, já entraram no Express, Socket.io, que é o WebSocket. Então uma série de tecnologias que são super recentes, que ainda estão amadurecendo, puderam entrar e a gente usar isso como um caso de uso e de sucesso para a EBC. Obrigado. 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 Obrigado.